Olá amigos do projeto Mundo Novo Paraíso, eu Ailton, instrutor de teatro, estou no Rio Eldorado para gravar um vídeo para que você possa se exercitar em sua casa. O exercício teatral de hoje chama Que Idade Tem? Aí na sua casa, pega um pedaço de papel, escolha uma idade, idade qualquer, e escreva nesse papel. Depois, dobra na moça para ninguém, guarda esse papel e, após escrever, finja estar em um ponto de ônibus. Você vai se comportar com a idade que você colocou aqui dentro do papel. Combinado? Ou convida a mãe, o pai e peça para ele assistir você num ponto de ônibus, esperando esse ônibus para ir embora da sua casa, porém, tendo o comportamento de uma idade escolhida. Então, eu vou demonstrar uma idade. Aí, no outro lado, eu tento descobrir que idade eu coloquei aqui, nesse pequeno papel. Então, eu estou em um ponto de ônibus e vou colocar o peso da idade que tem. E olha aqui, escreva dentro de um ônibus. E olha aqui, se o ônibus não vai vir, vocês sabem, se o ônibus está chegando aí, não. Bom, amigos, demonstrei uma idade, a idade que eu escrevi no papel e fiz uma demonstração, de estar aqui no ponto de ônibus e mostrando a idade, tá? Não conte, mostre, tá bom? Grave um vídeo, esse exercício, e envia aqui pra gente um abraço e até na próxima. Tchau!